Torre Safira Bem, agora Nós saímos de Ruan Então Se o plano estiver correndo bem Eles devem estar sendo evacuados por um lugar de insegurança Com a proteção do exército Eu espero que eles sejam bem Certamente eles vão estar Não precisamos nos preocupar O pai ofereceu também o exército para trabalhar junto Com a guilda Para manter a batalha em Ruan sob controle Obrigado, Joss É, definitivamente o pai não ia deixar que nada acontecesse a Ruan Uhum É, o velho não ia estragar com isso Bem, todo mundo Nós temos 5 minutos até chegar a Torre Safira Eu estou pronta Uma vez que a gente chegar Nós vamos Vamos sair Beleza Vamos ter que escolher ela agora Uhum Bora Olá, rapazes Como é que vocês estão? Vamos aí a mais um episódio De Trails And the Sky Segundo capítulo E neste episódio Nós vamos para a nossa próxima torre A Torre Safira Torre das Águas A torre de um caminho longo 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 Mais reto, pelo menos A gente já não se perde Mas enfim Nossa querida Shira vai ter que encarar o seu passado E provar o seu valor Para Luciola Para conseguir descobrir o porquê Que ela se meteu junto com a sociedade Mas antes de mais nada Vamos ao nosso pequeno retal padrão Pega um oi de petisco Chama os amigos do Barça de Betim Mas deixa que a gente reencarcar esse coração Se não for inscrito Já aproveita e se inscreve Bora lá Hum Ótima, olha Eu já peguei Oito Hum Eu já peguei todos os dados de cristais Que vocês trouxeram E coloquei no capão Hum Agora preciso esperar Para ele terminar de analisar Ótima Hum Você sabe mais ou menos Quanto tempo vai levar? Hum Isso depende Do quanto severo Foram os danos de cada cristal Bem No pior cenário Vai ser Alguns dias de espera Mas por enquanto Tentem ficar pacientes Tá? Entendido Bem Não tenho porque a gente Ficar se preocupando agora Se tiver mais cristais Traga pra mim Eu vou colocar todos eles no capão E começar a análise imediatamente Mas nós temos Uhum Que bom E aí A gente pode Fazer um Up Um upgrade Não Mal menos Vamos ter que acumular um pouquinho mais de cristal ainda Mas a gente chega lá Vamos lá Vamos lá Minha querida Vamos que a gente tem que entrar Uhum Torre Safira Bem Vamos lá Vamos que vamos Vamos Caramba Caramba Vocês pararam muito longe Gente Torre Safira Pra onde a gente vai dessa vez Né? Não tem como a gente saber até Irmos Bem Diferente das torres normais As torres de sombras parecem que estão restritas a definições Como falaram As não estão restritas a definições de convenção espacial Então elas podem ser muito grandes dentro Uhum Ou seja Construídas apenas pela vontade de seus construtores Uhum Tem Mas vamos ter que ir de maneira ou outra Vamos lá Vamos com cuidado Muito cuidado Cuidado e deliberação Que ela sempre fala Tufi 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 Só vamos Tufi 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 O XP é mais pro pessoal que a gente não usa, porque o nosso pessoalzinho mesmo, eles estão ganhando pouquíssimo XP. Essa daqui é do Vale do Elemento Água. Doofy. É isso então, vamos sair! Alguma coisa? Não É impressão minha ou esse lugar é reto? Reto Não, não vou nem abrir a boca, porque vai que faz curva Prefiro ser reto assim do que fazer curva Porque você nunca sabe para onde vai, reto pelo menos vai em uma coisa só Já compreendi toda a extensão de uma vez logo Terra Balma Ui É, ela subiu de nível Cristalzinho de água Não falei que ela do elemento água? É realmente, esse lugar é reto, reto, reto Ah É, ela subiu de novo Não, não vai ser... Não, não vai ser tão bom É, parece que você veio... Isso é um bom É, isso é um bom O que? Cara, isso é... Cuidado. Olha. O sininho. O sininho maldito da outra. Ah, ela vai ficar atacando... Ela vai ficar atacando o monstro na gente. Pô, já tá diferenciado. Peraí. Peraí. Eu gostei porque não tem como se perder aqui. Sério, eu gostei dessa torre. Essa é a minha torre preferida. Ó. Essa é a minha torre. Vamos sair. É isso aí. Vamos sair. E aí, monstro. Eu! Ja. Tchau, tchau. 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 Você? Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí a repetir de dois o Celestial balma a curia balma e agora você e agora sim já tá andando eu tava sem coisa nenhuma e aí e agora ela vai ficar atacando o monstro aí vão eles e ela vai ficar atacando o monstro agora toda vez que a gente chegar no negocinho de dados e aí e aí e aí e aí Oof. Oof. Hmm. Prontinho. Mais reto, mais reto. Prontinho. 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 Tchau. Eu acho que vai dar para nivelar as duas por level 76, não sei, entendeu? Seria uma boa se a gente ganhasse uma quantidade grande de XP, para nivelar todo mundo. Ela já está no 69, eu acho que ela bate a 70, diferentemente do Zinho. É que o Zinho a gente quase não usou, por isso que ele não conseguiu chegar nos 70. Não conseguiu chegar nos 70. O próximo da ressurreição, o monstro apareceu. Tchau. 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 Nossa, filho da mãe. Um dos desgraçados que cura não vai curar. Se bem que eu acho que eles vão é mais atacado que curar. É, eu esqueci de ver esse detalhe. Água não dá dano. Mas são máquinas. Não entra em curto-circuito, não sei por que. Mas tudo bem. Hora da enterrada maligna. Isso. Caramba, já tá enchendo o saco já. Eu fui muito burro. Se eu não ter visto. Tome. Tomei. 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 O ruim de um mapa totalmente reto aqui. A gente não sabe quando. Tá acabando. Ali. Vamos lá. De novo. Tomei. 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 Opa. Ruby Jane. Muito legal que a Ruby Jane. Ela vem agora. No lugar de água. E no lugar de fogo a gente ganha a de água Ok E no lugar de fogo a gente ganha E no lugar de fogo a gente ganha Tá, agora a gente vem com cura Porque já tomou muito dano de graça Ué Não veio mais inimigo aqui não? Oito, nove, dez, onze Reviving Balm Safir Talisman EP Charge Often Balm Gina Guarder Etero Balm Etero Balm Etero Balm Hum Vocês estão um pouquinho atrasados, queridos Jutsi Bem-vindo, Shirazette E Joshua É bom ver você de novo e seguro Né? Já faz muito tempo Hum, Josiola Por que você está aqui? De todas as pessoas trabalhando com o Weisman Você e ele nunca apareciam próximos Hum É que essa terra é tão É um lugar tão nostálgico pra mim, né? Que... A gente sempre vem aqui com frequência em nossas viagens Acho que pode-se dizer que seja um capricho da minha parte Lugar nostálgico Meu cu Por que você... Tá machucando... Por que isso te machuca tanto assim, então? Hum Você nem ao menos tá pensando em como a gente já se sente sobre... Já chega, Steli Palavras sozinhas não vão chegar em Lut A gente vai ter que provar que somos suficientemente com habilidade dignas para a resposta Hum Você realmente não esqueceu, né, Shirazette? Hum Exatamente quando você me ensinou a performar por todos esses anos Então, Lúcio, prometa-me Se eu provar que eu sou digna, então me diga O porquê que você está ajudando a sociedade Hum Muito bem Mera, mas o que... Ah, eu reconheço esses São os espíritos linkados na forma de guardiões da luz e das trevas Das terras do leste Sim, eu adicionei um toque especial Nos meus encantamentos Terazette, me mostre Me mostre O que você ganhou nessa terra depois que Você me deixou Beleza Então Não olhe para o outro lado Você vai perder A raia de prata Vamos lá Agora tá da hora Uh Vamos lá Um Vai se curar com ataques físicos Tem Arma quase nunca bate Arma quase nunca bate E esse daqui Invulnerável a artes E pode chamar de inimigos Então vamos fazer o seguinte Tem Ache veo Foi Achei Não Muitas honesto Tipo Ou Achei Achei Coro Um Tomo de pedra. E você não tem muito o que fazer. O fogo vai ser meio... Vai. Hum. Nossa. Pedra dá muito dano nisso. Hum. A gente só não pode bater nesse da ponta mais pra cá. Com arte. Ah, não. Destruiu o pequenininho e... E foi pro outro. Ah, vamos lá. Você vai ter o seguinte. É a hora daqui. Era ele. Vai. Prontinho. Acerta só ela. Só ela. Não pode acertar esse dele não. Porque senão já era. Ele vai curar. Vixi. Caceta. Caceta. Vamos fazer isso. Podia ser pior. É que a gente tá com muita defesa. É muita vida. Então. Ainda já sou um crítico. Não. Não. Nela, óbvio. Nela, óbvio. Tchau. 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 Tufi. Cura todo mundo. Tufi essas caixas. Tufi. 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 Vocês eram como? Pai e filha. Não. Até mais próximo. Sim. Nós éramos. E mesmo assim. Eu não poderia. Perdoar ele. Como poderia perdoar ele? Por planejar nos deixar. O que? Terminou. De novo. ou seja acabou parece que estamos sem tempo por que a barreira fica aqui? por que a sociedade está tentando fazer isso? eu temo que eu não posso dar os detalhes eu simplesmente estou fazendo o que o professor indicou pra fazer e bem, eu admito que eu tenho uma boa ideia depois de ver a verdade por trás dos ossos das torres a verdade escondida? espere Lucila você não terminou de me responder por que você matou o senhor Harvard? ele era tão gentil ele era o mais próximo de um pai pra nós do que nós tínhamos e desculpe Chirazard mas isso é tudo por agora da próxima vez que nos encontrarmos eu vou te falar tudo seja uma boa garota espere até lá só meias verdades meios segredos coitada dela eu estou bem eu estou bem não se preocupe eu estou um passo mais próxima da verdade mas agora é o suficiente bem vamos essa já é a terceira a terceira torre vamos retornar para a Sely e ir para a última uma então vamos também vamos vamos Hum É, tá se fazendo de durão, né? Hum Eles têm a vantagem em termos de velocidade Mas não vamos deixar eles escapar Vamos Persigam aquele veículo Grunzel Caraca Tem todos os quadrões Reportaram que Deram um jeito Que caçaram as últimas armas Marionete Antes da queda da noite Ah, que bom Agora finalmente podemos respirar um pouco Hum É, eu tenho certeza que eles que ficaram na linha Estão mais cansados do que nós Bem Faça palavras pra eles Que eles descansem um pouco E as patrulhas essas podem esperar Até a primeira luz Muito bem Fortaleza Laystone Hum Então essa é a situação de todos os frontes, senhor Acho que podemos dizer que Estamos ganhando solo Em todos os lugares Incluindo com os Brassers No Arcele Hum Ótimo Uh, bem Eu pessoalmente Realmente não acho que tem alguma chance De nós perdermos A sociedade é um bando Só de criminosos Pomposos E Jägers Eles não vão derrotar o Certo Real Não subestime eles Eles são criminosos Com uma nave Do tamanho de uma cidade pequena Pra começar E eles tem unidades aéreas Que continuam patrulhando toda a região Tem Mandei uma ordem emergencial a todas as divisões É, vocês Não subestimem Ordem de emergência 1 A ordem que invoca em tempos de crises extremas Eu espero que eu esteja sendo apenas paranoico Sim, é Cassius Desculpe pela surpresa Mas por favor Traga ele A derrota da sociedade Tá parecendo muito fácil E já é a terceira torre Que simplesmente Desliga o dispositivo É, eu tenho cada vez mais certeza Que os dispositivos já estão Terminando seu funcionamento E o selo tá caindo Só temos mais uma torre A torre Amber E talvez Uma certa Enforcer Pequena E muito maligna Mas isso no próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram Não deixe que o joinha Que é só clicar Fala com um comentário Falando o que você achou Compartilha com os meus vídeos Que é muito importante Se não for inscrito no canal Se não for inscrito no canal Se inscreve, ative o sininho Apesar de minhas notificações Nos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo